Está chegando a hora, a estreia das seleções na Copa do Mundo FIFA. Já, já ao vivo, no Lusail Stadium. A balada está na tela da EA Sports. Futebol ao vivo no Lusail Stadium, aqui no Qatar. Vamos para o jogo. Meu nome é Gustavo Villani, ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Primeiro passo das duas seleções. Isso é Copa do Mundo da FIFA no Qatar, valendo três pontos. Fase de grupos. França contra a Dinamarca. Fala, Villani. Eu adoro esse clima de Copa do Mundo FIFA. E acho que a gente tem tudo para ver um bom jogo hoje nessa fase de grupos. A França está pronta. Lohri no gol. Varane vai jogar com o Upamecano lá atrás na zaga. Tio Ameni aparece com o Rabiot no meio campo. E ainda tem Xiru comandando o ataque. Na tela. A escalação da Dinamarca. No gol, Schmeichel. Christensen é titular com Andersen na zaga. E o time vem ofensivo. Tridente no ataque. Começa o jogo. Começa a Copa do Mundo para as duas seleções. E a primeira rodada da fase de grupos. Corta a zaga. O ataque era bom. Faltou um pouquinho. Lateral. Lança pelo alto. Bom, na leitura. Guilherme na bola preciso. Guilherme. Guilherme Mbappé. Que fase a dele, Caio. Sensacional. É o tipo de atleta que todo time gosta de ter. Vilani pega a bola e vai para cima mesmo. Em velocidade. É a grande arma do contra-ataque. Sobra espaço na ponta. Vem a Dinamarca. Não deu. Mata o ataque. A bola é da defesa. Chegou uma boa. Desarmando. A bola sai pela lateral. Pressão nele. Não pode perder aí. Pressionou bem e cortou. Teve falta. Vamos com a lei da vantagem. Mal. Mal para entregar a bola de graça. Está de parabéns, hein? Avança com a bola dominada. Corta o passe e rouba no ataque. Bateu mal. Anda em cima do goleiro. Lateral aberta para a França avançar. Para fora. O goleiro virou passageiro. Só espiou o Caio. Ele achou que estava tudo tranquilo e correu risco. A bola acabou tirando tinta da trave. Bloqueia a trava-bola. O goleiro virou a bola. Penalte marcado. A juíza confirma. Será que é para desempatar o jogo? E a juíza entende que o lance não foi para cartão, Caio. Decisão acertada, Vilani. Foi pênalti com certeza. Mas eu também não daria cartão. Pênalti. Atenção. Para abrir o placar. Gol. Frio. Ele joga em tranquilidade para o goleiro e toca no fundo do gol. Ele deslocou bem o goleiro, que pulou com tudo. E só pôde ver a bola entrando no meio do gol. No fim, acabou sendo uma boa cobrança. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Vai para o Eriksen a bola alta. Vai descendo para o ataque. A bola saiu. É só arremesso. Fácil, fácil. Nas mãos do goleiro. Rabiô. Bola boa. Boa bola. Vai enfiada. Defendeu. Porta fechada na cara do gol. Que defesa. Saiu na hora certa e fechou muito bem o ângulo. Cobra curtinho. Prefere não cruzar. Griezmann. Manda a bola para longe. Parou, parou. Falta para a França. Arbitragem. Só passa um sabão. Não dá cartão. O recado está dado. Puxão de orelha. Obrigado. Allá. Tentou direto. O passo aperto do gol veio de longe, Caio. A falta foi bem batida. Vilani, mesmo sendo de longe, levou perigo. Toma, toma a bola, numa boa. Avenida na lateral, a Dinamarca avança. Para o gol direto. Mas o goleirão pega. Bem no lance, tranquilo. Corredor livre para a França. Para fazer. De goleio para o gol. Gol! Pode dividir o mérito com o goleiro. Que bizarra a saída dele. Oh, oh, oh. O goleiro que deu um presentaço para o adversário. Aí não, goleirão. Que mole que você deu na saída de bola. O FIFA em forma. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Anderson. O time toca, quem tem a bola. Duas, três opções para a passa. Eles vão de bem em pé. O zagueirão ficou para trás. A placa indica mais dois minutos. Não vale mais nada. Falta confirmada para a França. Não vale mais nada. A bola vai ferido. Oili. Amém. Amém. Cobrou mal. De presente pro goleiro. Bola fácil. A pita encerra a primeira etapa. Intervalo de jogo no Lusail Steyrion. E Galité, Fraternité e Mbappé. Que bela primeira etapa do francês Caio. Tá com moral né? Fez o gol de empate pouco antes do intervalo. E mudou a cara do jogo pro segundo tempo. Recomeçou. Bola rolando pro segundo tempo. Estréia das seleções na Copa do Mundo FIFA. Bola recuperada pela França. Olha a chance do contra-ataque. Vem contra-ataque. Bagunça na defesa. Se joga na bola pra fazer a defesa. Vai bem o goleirão. A Boca do Mundo. Quem esbarra? Boca do Mundo. Marque Bundesen. Tô. 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 Escanteio cobrado. Pressionou bem e cortou. Pode sair o contra-ataque. Olha só. E não deu em nada o contra-ataque. Perderam. Opa, carrinho pesado é falta. Que entrada foi essa? Mostrou o amarelo. E foi bem no lance. Era mesmo pra cartão. Manda o longe. Longe, muito longe. A batida colocada não foi feliz, Caioba. Foi uma finalização meio forçada, né? Meio afobada. Dava pra ter caprichado mais ou até tocado a bola. Sobe a placa. Teremos mudança. Temos mudança. Os números da posse de bola confirmam o que a gente tá vendo no jogo. Vileny, tem um equilíbrio claro. E isso tá contribuindo pro nível do espetáculo. Livre pode descer pro ataque. Pegou! No mando a mando. Milagre aqui, Caio. Salvou a pátria. Pra livre da defesa. Que errou feio na marcação. Passe interceptado. A França perde a posse da bola. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. Interceptado. Era bom o lance. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Perdeu. Acabou com o contra-ataque. Que enfiada do Griezmann. Eita! Interceptação providencial. Rabiô. Bate de longe pro gol. Penalidade máxima. Aponta a juíza. Placa levantada. O técnico decide mudar a equipe. Pênalti. Parte pra bola. Pra ficar na frente. Gol! Gol! Tranquilidade. Bora pro fundo do gol. Ele converte. Gol! Recomeça o jogo. Segundo tempo. A França tá na frente. Dolberg. Tem espaço. Dá pra descer. Salva o goleiro. Ficou no mano a mano. Não se intimidou. Que defesa foi a Sakaio. Defesaça. Se posicionou bem. Teve ótimo tempo de reação. Bola direto. Viaja pra área. Afasta. Repiu o escanteio. Grisbom bateu. Bateu pra fora. No chute colocado. Quase guardou o Caio. Fez o que tinha que fazer e bateu de chapa. Errou por pouco. Belo corte. Mata o passe. Se levantar a cabeça dá pra tocar. Arrepia o cruzamento que era perigoso. Boa defesa. Agarra o goleiro. Opa. Dividida. Não foi legal. Arbitragem pega a falta. Substituição. Vamos ver quem sai e quem entra. Final de jogo chegando. A França vai vencendo. Apertadinho o Caio. Eu acho que tem que ir pra cima. Sem desarrumar a defesa. 2x1 é um placar perigoso. Não dá pra recuar. E só se defender até o fim do jogo. Lá no canto alto à esquerda você observa. Faltam 10 minutos pra acabar o jogo. Instante finais. Olha só no finalzinho do jogo. Pra tentar o empate. Atenção. Olha a conclusão. Passa que passa. Perto do gol. Quase sai o empate, Caioba. Fez o certo. Arriscou. Por pouco no empate o jogo. O Guga. Adrian Rabiot. Esse é Tio Ameni. Cochilou. O Caximbo caiu. Perdeu a bola. Carrega no ataque. Tem opção. Tolberg. Tá ligado, né, meu filho? Interceptou bem o passe. Pode sair o contra-ataque. Eu quero ver. Vai receber com espaço. Tava atento, Schmeichel. Sobe a placa. Quatro minutos mais. Dansgar. Vai descendo. Ganha campo. A defesa recupera. Mata o ataque, que era bom. Mbappé. Mbappé. A pita arbitragem acabou. Deu França no jogo de hoje. E venceram no detalhe, Vilani. Bela vitória de um jogo super disputado. Muito bem jogado. Olho no destaque da partida. Caioba, gostei. Eu aprovo a atuação dele sim, Vilani. Pelo gol que ele marcou e pelo protagonismo na vitória. Foi bem hoje.